A polícia militar localizou um adolescente com uma motocicleta produto de furto ou roubo. A motocicleta estava totalmente irregular. A apreensão foi feita na Zona Oeste. Uma CG Titã sem placa foi recuperada pela polícia na noite de domingo na rua Cabo Frio, Jardim Alvorada, Zona Oeste da cidade. A PM possui informações de que um cidadão com uma moto azul estaria realizando assaltos no bairro. E a polícia fazia patrulhamento por ali quando abordou um adolescente menor de idade em posse da motocicleta. O chassi da moto estava adulterado e a polícia investiga um possível elo entre o cadete que foi abandonado no sábado, um dia antes da moto, na mesma rua, com o menor apreendido, com a motocicleta sem a placa. O adolescente foi encaminhado à delegacia. Adolescente levado para o Pai DP, né? Na verdade, é a central de flagrantes da polícia agora na cidade de Londrina, que é o antigo quarto DP.